Oi, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai ver como fazer a divisão de fração. E, basicamente, quando a gente tem uma fração sendo dividida por outra, a gente vai copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E é esse o raciocínio que a gente vai usar em todos esses exemplos. Então, no primeiro, a gente vai ter aqui 10 terços vezes 2 quintos, que é o inverso de 5 meios. Então, a gente coloca aqui. Veja que tanto o numerador 10 quanto o denominador 5 são divisíveis por 5. Então, a gente já pode simplificá-los, dividindo 10 por 5, a gente fica com 2. E, dividindo 5 por 5, a gente fica com 1. Então, multiplicando os numeradores, a gente chega no valor 4 sobre 3 vezes 1, que é 3. E essa é a resposta. Para esse outro exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Veja que aqui o denominador do 2x não aparece, então a gente sabe que ele é 1. Então, o inverso de 2x vai ser 1 sobre 2x. E agora, a gente multiplica tanto o que está em cima quanto o que está embaixo. Então, a gente vai ter 5x² menos 2 sobre 3x vezes 2x, que é 6x². Então, essa é a resposta. No próximo e último exemplo, a gente tem 3 mais 2x sobre 7. Então, a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda, que, nesse caso, vai ser x³ sobre 9x. Então, a gente escreve isso e a gente pode multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, multiplicando os numeradores, a gente vai ter x³ vezes 3 mais 2x sobre 9 vezes 7, 63x. É importante a gente lembrar que esse x³ vai estar multiplicando membro a membro daquilo que era o numerador da nossa primeira fração. Então, aqui a gente vai ter 3x³ mais 2 vezes x⁴, ok? E tudo isso ainda dividindo os 63x. Aqui a gente já tem uma resposta, mas se você quiser simplificar mais uma vez, a gente pode estar isolando o x aqui em cima, que daí ele vai estar multiplicando com 3x² mais 2x³ dividido por x, que multiplica o 63. Então, a gente pode simplificar e o nosso resultado vai ser o 3x² mais 2x³ sobre 63. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre as divisões de fração. E é só lembrar que a gente precisa, na divisão, estar copiando a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, ok? Então, até o próximo vídeo.